Aê rave das favelas, brabo de verdade hein, brabo de verdade hein A chuva cai lá fora, Marlé Marlé né pai Seque isso, tá bom, na base, na hora Tô no poque, 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 morrida pra rapar Tô no poque, 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 morrida pra rapar Tô a moitada, o carne feita, aqui tá bom demais Seque isso no escurinho, e mais tarde tem mais Isso tá virando um vício, já tô no round 6 Já a chuva caindo lá fora, e tu tenta mais uma feita A chuva cai lá fora, nós dois aqui dentro Seque isso, foiagem, coisa de imamê Tô no poque, 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 morrida pra rapar Tô na poque, poque, porri, morrida pra rapar Tá, 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 tá dpa na minha puta Deixa a mão do início A chuva cai lá fora W, bit, que produziu Mais uma que explodiu Tô, tô a moitada do carne feita Aqui tá bom demais Se é que sou num escurinho E mais tarde tem mais Isso tá virando um vício, já tô no round 6 Da chuva caindo lá fora, isso tenta mais uma vez A chuva cai lá fora, nós dois aqui dentro Segue sua selvagem, coisa de imamento Saltou paquepaquepa, me empurri, furri, da gatinha Saltou paquepaquepa, me empurri, furri, da gatinha Saltou paquepaquepa, me empurri, furri, da gatinha Da-da-da-da-pa, da-da-pa, da-da-pa, da-da-pa Da-da-pa na minha bunda, deixa a maquina Da-da-da-pa, da-da-pa, da-da-pa, da-da-pa Da-da-da-da-pa, da-da-pa, da-da-pa, da-da-pa Da-da-da-pa, da-da-pa, da-da-pa, da-da-pa Da-da-da-pa, da-da-pa, da-da-pa, da-da-pa A chuva cai lá fora, sabe o beat que produziu? Segue sua, tá mais, mais uma que sentiu Saltou paquepaquepa, me empurri, da parra-pa Saltou paquepaquepa, me empurri, da parra-pa E aí, Legenda Funk, original! Tchau! Tchau! Tchau!